O melhor susto falo Destino que não se amara Por mais que sejam grana As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve De uma guitarra quente Fica só Por ti Com vontade de chorar Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Que traga Foi a voz Que me assinou E parecia Que me assinou Que me assinou Se me deixares Que me assinou Ou seja Que me assinou Que me assinou Agora que eu percebi Esta tristeza Que me assinou 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 Aplausos 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 Aplausos